Meu nome é Solange Domingos, eu falo de São Paulo, São Paulo capital, tenho 37 anos. Sim, eu sou engenheira civil, sou graduada em engenharia civil e em tecnologia da construção civil. E no decorrer dos anos, eu comecei a me envolver com essa área de licitações por um acaso, por conta das concorrências públicas que acontecem com muita demanda em obras, obras públicas e projetos e demais. Só que com o decorrer dos anos, eu comecei a aprender a fazer proposta técnica, só que eu percebia que existia muito essa lacuna na área de quem participava. Participava muito como passivo, lia o edital, uma receitinha aqui de bolo. É isso, isso, aquilo, outro, montava. E a proposta técnica também, acabava fazendo muito ela pelo que pedia o edital, mas não conseguia ir muito além. E aí eu comecei a perceber que faltava isso na gente, na maioria das pessoas, que atuou com essa área na parte de construção civil. Porque acaba sendo uma área que você está repleto de engenheiros, não tem muitos advogados e, por conta disso, eles entendem muito a questão técnica do que está sendo licitado, porém, entendem muito um pouco da questão legal, da questão jurídica ali do edital. E eu tentei até em 2015, 2015, 2016, eu tentei fazer uma pós, fiz a pós, que era sobre isso. Ela falava que era a formação de gestores de contrato. Então, a ideia da pós seria essa, seria te ensinar sobre as três leis ali que regem os tramites licitatórios e o pós, né, após a assinatura do contrato, a gestão desse contrato. Porém, eu achei que ela ficou devendo, ela não te dava, assim, algumas coisas que eu pensava, pô, mas por que isso? Por que aquilo outro? O cotidiano do dia a dia. Tinha muita interpretação da questão da lei, mas faltava esse feeling de quem viveu a experiência, de quem participou de mais processos e essas coisas. E aí, durante os anos seguintes, muitas vezes eu ia pesquisar alguma coisa e caía, acabava caindo no site da Viana. Ah, para eu fazer uma pergunta, aí o Google me jogava para o site de lá. Então, conforme foram aparecendo as apostilas gratuitas que eram disponibilizadas, eu comecei a aprender muita coisa com aquele material gratuito. e aí, logo em seguida, acho que faz um tempo, eu vi o curso. Quando eu vi o curso, eu falei, pô, acho que essa seria a chance de aprender aquelas coisas que a pós ficou me devendo e que eu não consegui aprender com as pessoas que eu acabei tendo contato, porque elas também não tinham muito esse macete. E aí, o curso, nesse ponto, ele caiu como uma luva mesmo, nesse sentido de ensinar muito essas questões. Eu queria muito, eu sei muito fazer proposta, mas queria muito entender esse lado, exatamente para transmitir para o meu material e para brigar por ele, né, quando fosse necessário. E aí, nesse sentido, o curso ajudou demais. Ele, tanto durante o curso, o material que tinha no curso, quanto por conta de durante o período que eu estava fazendo o curso, foi exatamente quando veio, veio à tona a questão de aprovar a nova lei de licitações, que era uma coisa que estava lá parada e todo mundo achava que não ia acontecer. E aí, no decorrer do curso, isso foi muito bom, porque tanto teve a COVID e a professora Flávia atualizou muitas coisas sobre a COVID ali, porque muitos trâmites licitatórios foram pulados, etapas, né, por causa do emergencial, quanto quando veio a nova lei, a partir de abril desse ano. Eu estava no curso, o curso acabou em julho, e nesse curto período de tempo, ela alimentou muita plataforma fornecendo informação para a gente de como vai ser essa nova etapa com a nova lei. O curso, ele agregou demais, nesse sentido. Eu acho que o grande chão do curso é exatamente isso. O fato dela, da professora ser uma advogada, mas ela consegue transmitir de uma forma mais... Não é tão jurídica, é uma forma mais que vem a nossa compreensão e auxiliou demais, nesse sentido. Auxiliou demais de eu me ver em alguns línguos, de não perceber uma solução. E com o curso eu percebi, como também percebi muita coisa que eu fiz errado no passado por ter sido um pouco passiva também, e o curso ajudou bastante. Um dos módulos que mais me chamou a atenção... Todos os módulos são muito bons. Como eu sou de concorrência pública, me chama mais a atenção em parte jurídica do que a parte de participação dos trâmites de pregão eletrônico. Porém, eu também usei, porque foi muito bom para mim ver, sentir como é. Mas existe essa dificuldade porque existe muita coisa ali que você vai aprender e quando você for aplicar, algumas pessoas vão te questionar, porque elas não fazem assim. Algumas vezes elas... Ah, não! Eu estou colocando essa documentação aqui dentro porque eu sempre pus. E, de repente, você está aprendendo lá no curso, você fala, pô, mas isso aí você está gastando papel, você está enchendo sardinha. E a pessoa vai dizer, não, mas continua colocando, continua colocando, porque assim eu sempre pus, e foi assim que eu sempre fiz. Então, a melhor forma que eu encontrei para aplicar muito o conhecimento do curso foi na hora de responder, realizar processos de recursos e responder algumas contras-razões. Porque aí foi na hora que o conhecimento que ela deu me permitiu ser aplicado, sem ser questionado por pessoas mais atuantes, mais frequentes. E o mais importante é que gera resultado. Porque aí na hora que ela ensinou, você fez daquele jeito e voltou... É muito difícil você responder uma contrarrazão e você responde positivamente na sua nota ser reavaliada ou algo nesse sentido. Então, quando você faz aquilo, volta subindo sua nota, reconsiderando aquilo que foi falado, aí as pessoas começam a olhar e falam assim, opa, você está tendo conhecimento a mais, de onde você tirou isso? Então, é a hora que você começa a provar mais o gostinho de ter se dedicado, ter estudado, ter aprendido. Então, nesse ponto, o curso ajudou muito. Ele tanto me ajudou no processo de interpretação e na elaboração de propostas, acho que nem era muito a expectativa da professora Plávia quando ela cria o curso, porque é uma coisa mais, um segmento menor, porém, ele me ajudou muito a interpretar melhor o edital e trazer isso para o conteúdo da produção da proposta, quanto ele me ajudou muito nas respostas, nos processos de recursos e contrarrazões. Sim, é sempre importante, né? Como eu havia comentado antes, eu não sou muito da parte de pregão eletrônico por conta que é construção civil e o próprio curso ensina isso, né? Enquanto a gente está tentando de obra, a singularidade do objeto acaba caindo numa concorrência, na maioria dos casos e por conta do preço, né? Por conta do preço. Então, assim, eu abri uma empresa, um pouquinho antes de começar o curso, um tempo antes eu abri uma empresa, para fazer proposta. Então, eu tenho a empresa e ofereço o serviço de fazer a proposta técnica e oferecer esse acompanhamento, tanto na questão de realização de questionamentos, quanto, se for o caso, solicitar impugna ao edital, ou é raro, mas pode acontecer, quanto realizar recursos e contrarrazões. E aí, eu vi muito resultado disso na própria proposta. Então, muitos casos onde seria muito difícil levantar questões técnicas, desenvolver aquele estudo, aquele material, para apresentar na proposta. Eu acabei matando com muita mais facilidade, principalmente, por exemplo, o concorrente Sabesp. A Sabesp já está exigindo que você fale, exige já faz algum tempo que você fale da diferença do processo das estatais quanto da 8666, porque ela trabalha com os dois. E é muito interessante, porque eu aprendi essa diferença, todas essas diferenças no curso. Até então, eu não sabia de quase nada, tipo, passava batido, que era uma estatal. Então, eu percebi muito isso nos processos da Sabesp. e me ajudou muito, exatamente, em obter resultados positivos na nota técnica. Então, vinha pontuação ruim, tanto do profissional, quanto da questão da própria proposta a ser elaborada. E eu conseguia, com o que ela ensinava ali, você responder uma contrarrazão de uma maneira que faça sentido, de uma maneira que vai ser ouvido do outro lado, para que você tenha uma melhoria da sua nota. porque acontece em muitos casos onde o cara responde uma contrarrazão, pega lá a receitinha de bolo dele, porque você vai ter várias no arquivo, pega a receitinha de bolo dele, mas na hora de, o X da questão ali, na hora de elaborar, ele não consegue, ele não consegue dar uma razão para quem for ler aqui, ele fala assim, é, tá bom, mas você está falando, mas pronto, isso vai, né? Não vai colocar nenhum. Então, esses resultados positivos eu vi muito, tanto na nota quanto no resultado final, né? Então, são licitações de valores altos, né? Porque são concorrências, não são pregões. Então, por exemplo, eu não vou me recordar os valores de cabeça, mas a SDP, por exemplo, que foi da parte de estradas, foi de sete milhões, sete milhões. Uma daqui de São Paulo era a menor, acho que foi em torno de três milhões e duzentos, fechou a vencedora. São todas licitações de grande porte, porque são concorrências, né? Então, é um contrato de longo prazo e, por conta disso, o preço é bem maior, né? Olha, eu lembro que eu comecei o curso em agosto. Essa primeira, que foi a de cem pontos, ela saiu o resultado dela, eu tinha feito ela em agosto, eu fiz ela em setembro, saiu o resultado dela até bem rápido, acho que ela saiu em novembro, alguma coisa assim. Então, eu fiz ela um mês depois de fazer o curso, porque no começo eu estava empolgadona, então, e aquele primeiro módulo ensina muito, ele ensina muito. E era uma SDP, então, era uma solicitação de proposta, não era estatal, era uma solicitação de proposta, então, aquele primeiro módulo me ajudou demais na parte de direito administrativo, porque era um objeto de gestão de contratos para financiamento do BID. Então, aquele primeiro módulo, nossa, foi muito assim, explosão de cabeça. Então, logo em seguida, eu fiz várias propostas aproveitando o aprendizado daquele primeiro módulo e a que deu resultado positivo foi essa da SDP. Você conseguiu chegar a um analista master que ganha no mínimo 10 mil reais por mês? Ah, sim. 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 O ano, esse ano foi o ano mais difícil que eu estou reclamando, mas eu tiro bem mais que isso, por mês. Nossa, eu me sinto muito confiante, eu acho que essa é a palavra mais certa, confiança, porque você se encontra em situações em que você vai ter vários e-mails, todo mundo discutindo o assunto e ninguém chega a dar uma conclusão por conta de um edital, por conta de um pedaço do escopo ali que está todo mundo, ah, mas está escrito isso e está escrito assado. E muitas vezes eu era bastante passiva, eu deixava os e-mails rolar e muito pouco respondia. Eu falava, deixa eles decidirem, também não estou muito certa disso. Hoje em dia, eu já consigo ter mais confiança de responder, de dizer assim, não, isso aqui está dizendo assim assado, mas aí eu volto lá na pochila, procuro, no livro que ela forneceu também, que é um livro comentado, que ela manda ler depois que termina o curso, e aí eu leio, ah, não, mas eu li alguma coisa, raramente eu me lembro do número da lei ou do código, mas eu sempre me lembro eu li alguma coisa sobre isso, e aí eu vou procurar e falo, eu li, está dizendo tal, tal, que é a maneira certa de interpretar é assim assado, então hoje em dia eu tenho mais confiança de responder sem medo, porque na licitação você vai ter muito risco, da pessoa, ah, eu prefiro não responder porque podem perder por minha causa, e hoje em dia eu já tenho mais confiança de responder sem medo. Nossa, eu acho que a empresa em si nunca me imaginei, nunca me imaginei assim, dispensando clientes por não ter tempo de fazer um trabalho, tipo, porque estou fazendo outro e outro e outro e outra pessoa liga querendo também, ou alguém ligando, tipo, o edital sai hoje, a pessoa me liga depois de ler o edital, não, pelo amor de Deus, não fecha com outra pessoa, fecha comigo, porque eu quero que você faça para mim, acho que nunca me imaginei nessa, sendo, sendo, é, almejada por outras empresas, né, para fazer o trabalho para eles. Conheça, porque assim, se você tem interesse mesmo de ser uma pessoa séria atuando nisso, porque existem pessoas que realmente não querem ser sérias, então assim, tá bom, mas se você quer ser sério, se você quer aprender o tema, se você quer ser uma pessoa envolvida, quer ser aquela pessoa que vão apontar o dedo para você e dizer assim, ah, quer tirar uma dúvida, tira para o fulano, que o fulano sabe do assunto, eu super recomendo, super recomendo de, de alguém que já passou por uma pós e a pós não tinha me dado essa confiança e o curso acabou me dando. Eu fiz marketing, assim, é, peguei, ah, uma dica muito boa para dar, eu peguei, no meu caso, como eu queria a partir de proposta técnica, eu procurei resultados de licitações de vencedores, porque os resultados das atas saiu a pontuação de todos, né, todo mundo que participou está a pontuação, então sai o nome dos consórcios e os nomes das empresas que ali participaram daquele processo, então eu focava exatamente naquele objeto, por exemplo, eu tenho muito forte na elaboração de propostas de fiscalização, gerenciamento e supervisão, então eu ia lá, focava nesse objeto, entrava no site da prefeitura ou da, do, de algo que quem estava ministrando ali, quem solta muito resultado fácil é a prefeitura de São Paulo, né, bem fácil entrar no site deles e olhar, aí eu entrava no site, pegava aquele resultado, aí de repente no resultado lá, quem participou da data da reunião, ah, participou a empresa, sei lá, com cremate, não sei quem e tal, aí pegava esses nomes, montei um institucional bonitinho do que eu fazia, montei uma paginazinha, humilde, não precisa nada muito grande, montei uma página, e aí com esse institucionalzinho, o que eu mesmo fiz ali, porque eu não tinha dinheiro, fiz ali no PDF, não tem, eu pegava e disparava os e-mails para essas empresas que tinham saído lá um resultado, e disparei para alguns conhecidos, engenheiros conhecidos, ó, eu estou fazendo proposta agora, se você quiser conhecer meu trabalho, e tal, então eu acabei prospectando dessa maneira. Eu gostei muito do curso, ele me agregou muito, acho, o curso trouxe mais do que eu esperava, até no sentido da parte da nova lei de licitações, que de repente surgiu ali no meio do caminho, e a gente foi bastante alimentado com isso, mas para mim foi bastante divisor de águas mesmo.